Eu, você, meus dois Aqui neste terraço A beira-mar O sol já vai caindo E o seu olhar Parece acompanhar A cor do mar Você tem que ir embora A tarde cai Em cor e se desfaz Escuraceu O sol caiu no mar E aquela luz Lá embaixo se acendeu Você é O sol já vai caindo Eu, você, meus dois Sozinhos neste bar A meia luz E uma grande lua Sai do mar Parece que este bar Já vai fechar Já vai fechar E há sempre uma canção Para contar Aquela velha história De um desejo Que todas as canções Tem pra contar E veio aquele beijo E veio aquele beijo E veio aquele beijo E veio aquele beijo Maltrata, delegado Que tanto de margem Que tanto de margem Que tanto de margem